Vamos orar, então? Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos dar essa oportunidade e privilégio de estudarmos a Bíblia juntos. Queremos pedir o teu Espírito entre nós, que continue a guiar-nos na verdade e dar-nos instrução ao estudarmos esse capítulo tão importante para os nossos dias. Que o Espírito Santo seja, mais uma vez, o nosso guia, o nosso instrutor e que os nossos olhos possam ser abertos para as belezas contidas na tua palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ok. Bom, oi. Oi. Tu poderia fazer um resumo do que nós vimos semana passada? Porque aquilo que tu falaste semana passada da entrada de Jesus no Santíssimo, aquilo para mim ficou um pouco confuso ainda. Tá bom. Poderias dar uma pincelada nisso aí? Sim, sim, com certeza. Obrigada. Sim, sim, de nada. Bom, hoje o que nós vamos estudar é o último verso do capítulo 11. E antes de nós lermos o verso, eu queria fazer um resgate, mais ou menos, do que a gente viu até agora. Nós começamos lá no verso 40, vimos uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul. Depois nós vimos uma retaliação. O rei do sul acaba ganhando a primeira batalha. Depois há uma retaliação, o rei do norte, com a ajuda de carros, cavaleiros, navios. Nós sabemos que isso é um símbolo do poder econômico, o poder militar. Há essa retaliação. Nós identificamos o rei do norte e o rei do sul e nós vimos também no verso 41 que o rei do norte, depois de vencer o rei do sul, ele entra na terra gloriosa. Nós identificamos a terra gloriosa e vimos o que isso significa. Quando ele entra na terra gloriosa, ele captura muitos, a Bíblia diz muitos cairão, mas também alguns escapam das suas mãos. E aí fala Edom, Moab e Amon, os filhos, os chefes dos filhos de Amon. E nós identificamos quem que representa esse grupo, Edom, Moab e Amon, que escaparão das mãos do rei do norte no último momento, na undécima hora. E à medida que esses escapam, novamente nós vimos no verso 42 e 3 que o rei do norte conquista a terra gloriosa, depois ele conquista o Egito, que é um símbolo do mundo. E assim, então, os líbios e os etíopes, ricos, pobres, norte e sul, marcham aos seus pés, seguem as suas pegadas. E nós estudamos o que isso representa. E aí o último verso que nós abordamos foi o verso 44, onde nós vimos as boas novas do oriente e do norte. E essas boas novas, nós vimos que elas estão conectadas com o evangelho eterno, com as boas novas do evangelho. E aí nós conectamos várias mensagens nas escrituras conectadas com o norte e com o sul. Desculpa, com o norte e com o leste, com o oriente. E aí, na semana passada, nós vimos que com o oriente você tem o santuário, o dia da expiação conectado com o oriente. Nós vimos também os filhos do oriente, como o Islã e a mensagem do Islã está conectada com o oriente. O selamento do povo de Deus conectado com o oriente. A Bíblia, ela dedica um capítulo inteiro no livro de Apocalipse para contar a história do surgimento do povo muçulmano. Desculpa, não do povo muçulmano, mas do profeta dos muçulmanos, Maomé. E, claro, desde o livro de Gênesis, a Bíblia, ela traça a origem do povo ismailita, os descendentes de Ismael, que dão origem aos árabes, ao Islã, depois na história. E aí, na semana passada, nós entramos numa questão interessante sobre um fato que talvez muitos de nós não conheciam. E esse fato é que Cristo, antes de 22 de outubro de 1844, ele entrou no lugar santíssimo para fazer o trabalho de inauguração do santuário. Isso não é o dia da expiação, esse é um trabalho de inauguração, como Moisés fez com Arão na época passada. Nós lemos no livro de Êxodo, no livro de Números também, esse trabalho de inauguração do tabernáculo, onde o sacerdote ia, entrava em todas as mobílias do santuário, lugar santo, santíssimo, ungia as mobílias do santuário, fazendo esse trabalho de inauguração. Ungia as vestes também do sacerdote, iniciando, fazendo essa iniciação para o serviço no santuário. E aí nós vimos que a história do santuário, ela delinea a história da redenção. Então, por exemplo, nós temos de Adão até a morte de Cristo, representado ali no pátio. Então, todos os que viveram de Adão, até o momento em que o cordeiro era morto, o cordeiro foi morto na cruz do Calvário, no Gólgota, esse povo, ele simbolicamente viveu no pátio. Então, toda essa história, ela transcorre no pátio. O momento em que Cristo é morto, e agora ele, então, ascende ao céu, e há essa inauguração dele como sumo sacerdote. O santuário, ele é inaugurado, nós vemos ali em Apocalipse 4 e 5, toda essa inauguração do santuário, né? O leão da tribo de Judá, abrindo o livro, os 24 anciãos ao redor. Então, ele passa a ser o nosso sumo sacerdote. E a partir desse momento, até 22 de outubro de 1844, o povo, ou a história, ela está, então, compartimentada dentro do lugar santo. A partir de 22 de outubro, nós sabemos que Cristo passa o véu, e ele vai até o lugar santíssimo, começa o dia da expiação, antitípico, né? E, então, nós, hoje, historicamente, ao olhar as lentes do santuário, nós vivemos no lugar santíssimo, no dia da expiação. É por isso que nós temos uma dieta específica, uma vestimenta específica, certas reformas, certas experiências que nós temos que passar, porque nós vivemos nesse dia simbolicamente. Então, uma das coisas que eu quis enfatizar na semana passada é que Cristo esteve no lugar santíssimo antes de 22 de outubro, para fazer esse trabalho de inauguração. Eu não sei se deixei um pouco mais claro essa parte. Ok, beleza. Bom, hoje nós vamos, então, olhar o verso 45. Nós vimos que essas boas novas do evangelho, essa mensagem conectada com o norte, conectada com o oriente, ela causa muita perturbação ao rei do norte. E nós vimos em Mateus capítulo 2 como uma ilustração quando aquelas boas novas vêm do oriente, com aqueles sábios do oriente, o rei se perturba, e toda Jerusalém se perturba. E aí, o que acontece? Uma perseguição. Ele sai com grande furor para extirpar e destruir a muitos, a Bíblia fala. Então, há uma perseguição. Então, isso é algo que nós acho que compreendemos bem. A mensagem do evangelho é como uma espada, ela corta, ela separa, ela divide. É o joio e o trigo, as ovelhas e os cabritos, as sábias e as nécias. Então, ela causa essa divisão. E, é claro, o grupo que está do lado, não está do lado de Cristo, então, ele se enfurece e isso gera uma perseguição. E é exatamente isso que nós vamos ver ali no verso 45. Abram comigo em Daniel, capítulo 11. O verso 44 já fala sobre essa perseguição. Daniel 11, vamos ler no finalzinho do verso 44. Então, essas boas novas, os rumores do oriente e do norte, espantarão e sairá com grande furor para destruir este paramus. Então, aqui está a consequência do evangelho ser pregado ao mundo. E essas mensagens conectadas com o norte e o oriente, iluminando a terra com a glória de Deus, a consequência é que o rei do norte, ele sai para destruir este paramus. E aí, no verso 45, diz assim, Então, a boa notícia é que a vitória já está garantida para nós. Aqui diz que o rei do norte chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então, nós sabemos que a vitória já está garantida. A vitória já está ganhada. Na verdade, o livro de Apocalipse fala também sobre essa vitória final. Abram comigo em Apocalipse 17. Eu quero mostrar para vocês uma passagem que ela é uma passagem que fala sobre essa mesma vitória. Ela dá as mãos a essa passagem de Daniel, capítulo 11, verso 45. No capítulo 17, aqui no verso 14, começando no verso 13. Estes têm o mesmo intento, falando sobre os dez reis, e entregarão o seu poder à autoridade e à besta. Então, aqui é o poder romano. Os dez reis entregarão o seu poder e à autoridade ao poder romano. Estes, então aqui é uma união entre... A triplice é a união satânica, a besta, o dragão, o falso profeta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Porque é o senhor dos senhores e o rei dos reis. Eles vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então, essa luta, esse combate entre a besta, o dragão e o falso profeta, essa triplice aliança que se formará nos últimos dias, ela combaterá o cordeiro, mas na pessoa dos seus filhos aqui na Terra. Quem são esses? São aqueles que estão chamados, eleitos e fiéis. Então, essa é uma passagem que vai... Que é a mesma história, contando de perspectivas diferentes. Muitos são chamados, alguns são eleitos, mas poucos são os fiéis. Então, nós temos que ser chamados, eleitos e fiéis. Eu acho que a gente lidou com esse verso já no passado. Mas, enfim, verso 45, voltem lá comigo em Daniel 11. A vitória já está ganha, já é garantida, né? Mas a batalha ainda precisa ser travada. Então, no verso 45 diz, armará as tendas do seu palácio. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que tendas são essas, que palácios são esses que serão armados pelo rei do norte. O que isso significa? Entre o mar e o monte santo e glorioso. Então, nós temos que analisar três coisas aqui. O que são esses palácios? O que é esse mar? E o que é o monte santo e glorioso? Bom, a terceira coisa nós já estudamos. Lembra que quando nós estudamos a terra gloriosa, nós tivemos que estudar o monte santo e glorioso, para nós vermos a diferença entre um e outro, né? Então, vamos começar com esses palácios. O que a Bíblia está querendo dizer? Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Abram comigo no livro de Isaías, no capítulo 23. Isaías, capítulo 23. E vamos ver o que a Bíblia conecta aqui, os palácios. Os palácios dos caldeus, os palácios de Babilônia. Notem que o rei do norte, no capítulo 11, verso 45, ele é simbolizado pelo rei do norte do passado, que é o rei da Babilônia, né? O rei dos caldeus. Então, notem só esse verso que é interessante. Isaías, capítulo 23, verso 13, se alguém puder ler para nós. Eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo e que a Assíria destinara para os sátiros do deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de tiro e os converteu em ruínos. Interessante essa versão. Eu vou ler aqui pela minha versão. Veja a terra dos caldeus. Ainda este povo não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Então, as fortalezas e os palácios que os assírios levantaram foram convertidas em ruína no passado. Será da mesma forma no futuro. Nós estamos lendo aqui pelas lentes proféticas que o rei do norte vai tentar erguer as suas fortalezas e os seus palácios, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Chegará a converter-se à ruína, como aqui no verso 13. Bom, o que eu quero que vocês notem aqui nesse verso é que os palácios estão conectados com as fortalezas. Você vai na história antiga, os reis que levantavam palácios, os reinos que levantavam palácios, eles tinham que levantar o quê? Eles tinham que levantar fortalezas, senão os palácios seriam o quê? Saqueados. Então, aqui nós temos a combinação entre o poder econômico, que está representado aqui pelos palácios, e o poder militar, que são as fortalezas. Então, jamais você vai ver alguém erguer um palácio sem ter muros, fortalezas para proteger o palácio. Isso é importante, porque nós sabemos que nos últimos dias haverá uma nova ordem de coisas, uma nova ordem econômica de coisas, e aquilo que vai proteger essa nova ordem será as fortalezas, será o poder militar novamente. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então, eu quero que você repare nessa questão aqui no livro de Isaías. Vamos lá no profeta Oséias, e vamos ver o que mais que a Bíblia conecta esses palácios. Oséias, capítulo 8. E agora nós vamos falar sobre os palácios de Israel. Se alguém puder ler para nós o verso 14, por favor. Oséias 8, verso 14. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou palácios, e Judávio ficou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra a sua cidade, fogo que consumirá os seus palácios. Interessante. Eu vou ler a minha versão novamente. Vocês podem acompanhar, para quem tem a Bíblia em inglês. Diz assim, porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Então aqui, basicamente a mesma coisa, só que coloca a palavra templos. No primeiro, a parte do verso, e depois fala que esses templos são palácios. Então notem. Isaías disse que os palácios, eles são protegidos por fortalezas. E aqui nós temos Oséias dizendo que Judá edificou templos ou palácios, e edificou também cidades fortificadas, fortalezas. Então eu quero que vocês notem aqui que nós temos os palácios representando a riqueza, o poder econômico, as fortalezas representando o poder militar, mas aqui a palavra templo indica que nós também temos um poder religioso no mix dessa história. E é exatamente essa a característica do rei do norte no final da história. Nós temos um poder que controla, é um poder religioso, lembra Jezabel, na história de Elias, um poder religioso, que controla o poder político, o poder econômico, a Cabe naquela época, o rei, o poder econômico, e o poder militar, porque Jezabel, ela tinha ordem, e ordenou para que as pessoas, para que o seu exército matasse Elias, perseguisse Elias e destruísse Elias. Então, o poder controlado por Satanás nos últimos dias vai ter essa mesma característica. É um poder religioso que quer controlar o poder militar, o poder econômico. Então, quando a gente vê o rei do norte colocando a tenda do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo Glorioso, nós estamos falando dessa nova ordem de coisas, onde agora o rei do norte controla o poder econômico, o poder militar, o poder religioso. Essa é a história da grande controvérsia nos últimos dias, não é? Não é isso que o livro de Apocalipse nos fala também? Que haverá um poder que colocará uma marca para que aquele que não tiver a marca não poderá o quê? Comprar nem vender e serão perseguidos, né? Então, veja que é a mesma história, é simplesmente a mesma história que nós vemos no livro de Daniel. Os profetas, eles falam sobre a mesma história, né? Vamos no livro de Amós, então, para nós olharmos mais um texto sobre os palácios. Amós, capítulo 3. Se alguém puder ler para nós o verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos palácios de Asdode e nos palácios da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e veja que grandes alvoroços há no meio dela e como são oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim, o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Muito bem. Então, aqui mais um testemunho de que são nos palácios que os tesouros são acumulados, são guardados, os palácios sendo saqueados é um símbolo disso, quando o inimigo vem, cerca, derruba a fortaleza, saqueia os palácios, é porque ali, então, você tem o poder econômico. Aqui diz que eles entesouravam outras coisas também nos palácios, violência e destruição. Isso é uma lição interessante para nós. Então, e o que eu queria dizer também é que certamente Deus não fará nada antes que revele o seu segredo aos profetas. Então, tudo isso que ele revelou aos seus profetas é justamente para que nós possamos ver aquilo que irá acontecer no futuro, porque não há nada novo debaixo do sol. Mas essas profecias não são baseadas, não são ordinadas pela maldade e infidelidade do povo de Israel? Exato. Exatamente. Porque o povo não foi fiel, então isso acontecerá. Exato. Ou seja, é uma profecia condicional. Condicional. Então, o povo perderá o seu poder econômico, não é isso? O povo fiel a Deus. Bom, sim, certamente, aqueles que receberão, eu não sei, não sei se eu entendi a pergunta, mas é claro que nós estamos aqui olhando a história de Israel, nós vimos os palácios da Síria, nós vemos as consequências causadas ao palácio quando o povo era infiel, era desobediente, quebrava a lei de Deus. E não será diferente com o rei do norte. O rei do norte, ele é chamado o anticristo, aquele que quer se colocar no lugar de Cristo. Da mesma forma, os seus palácios vão chegar ao fim, à destruição, como nós lemos no verso. Não haverá quem o socorra. certamente, todos aqueles que entrarem em harmonia com o rei do norte, receberem a sua marca, o seu selo de autoridade, quando ele impuser os seus dogmas, as suas tradições, e as pessoas forem forçadas a quebrar os mandamentos de Deus sob pena, então, eles se colocarão ao lado do rei do norte. e certamente sofrerão as consequências. Aqui, tu não estás vendo o lado histórico, tu estás examinando o simbolismo das palavras, castelo, torre. Exatamente. É o simbolismo, na verdade. Simbolismo, simbolismo. Claro que Amós, aqui, é um profeta que ele profetizou a destruição de Israel. Destruição de Israel. Inclusive, em Amós 2.5, está bem claro. Exato, exatamente. fogo a judá, fogo que consumiu as castelas de Jerusalém. Exatamente, exatamente. Já a Isaías, estava se referindo à ruína da Assíria, que a Assíria, assim como ela construiu palácios, os palácios seriam quebrados. Oséias já era uma referência ao povo de Israel, às tribos do norte. Então, nós estamos olhando essas histórias para coletarmos o que simboliza os palácios que serão armados entre o mar e o monte santo e glorioso. Mais algum comentário, pergunta? Talvez essa pergunta a gente nem precisaria pedir para a Bíblia responder para nós, mas quem mora nos palácios? Quem vive nos palácios, geralmente? Abram comigo em Provérbios, capítulo 30. Verso 28. Se alguém puder ler para nós. afasta de mim a falsidade e a mentira. Provérbios 30. 38. 28. Ah, 28. 28, desculpa. O jeco que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Não conheço isso. O jeco é a aranha, né? A aranha se pendura com as mãos e está no palácio dos reis. Então, quem é que geralmente constrói palácios para viver são os reis, né? São os líderes, né? Claro, hoje nós temos alguns reis na Europa, mas temos presidentes, outros tipos de líderes, né? Então, são os líderes que vivem nos palácios. Então, obviamente, aqui esses palácios que serão construídos serão construídos pela liderança para a liderança, para o rei do norte, como nós estamos estudando no capítulo 11, né? Ok? Bom, então nós identificamos os palácios como esse poder econômico, essa nova ordem de coisas que será imposta, né? Onde a fortaleza, o poder militar será também parte desse sistema que tentará controlar o ser humano, né? E sabemos que será esse o último ato do drama, onde o rei do norte se perturba com as boas novas do oriente, né? Então, ele coloca um decreto em vigor para que todos prestem homenagem ao rei do norte. Lembra Nabucodonosor quando ele colocou um decreto em vigor para que todos se prostrassem diante daquela estátua, daquela imagem da besta? Exatamente isso, né? A imagem será colocada mais uma vez, né? na forma do falso sábado. Porque nós estudamos isso, né? O sábado como o selo de Deus, aquele que, aquele mandamento dos dez que contém a autoridade, a jurisdição, o título de Deus e o falso sábado, né? Aquele sábado que tenta usurpar, tirar essas características de Deus, né? E Satanás ao longo da história tem tentado de forma muito eficaz destruir a autoridade do sábado, né? A verdade do sábado, né? Como esse memorial não só da criação, alguns dizem que o sábado foi para os judeus, não, 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 o sábado foi para a humanidade, foi criado no Éden, lá no Éden, no jardim, né? Lá não tinha judeu gentil ainda, era Adão e Eva e ali Deus ele cria duas instituições. A primeira instituição que ele cria é a família, o casamento. Satanás tem atacado ao longo dos anos essa instituição. Nos nossos dias mesmo é um ataque frontal à família. A família, o homem e a mulher. Hoje a família pode ser dois homens, duas mulheres, três pessoas, né? Satanás tem desvirtuado ao longo dos anos o papel e a importância dessa instituição divina, o casamento, né? A família. Essa é a primeira instituição que ele cria. A segunda instituição que ele cria é o sábado, o memorial da criação, né? E não é diferente com o sábado. Ao longo da história, Satanás tem destruído, atacado essa instituição. esses dois memoriais da criação e também da redenção. O que Cristo faz depois da sua morte, no sexto dia da semana? Ele descansa no sétimo dia. Por quê? Porque ali era um memorial que ele mesmo havia erguido na criação, como o dia de repouso, o dia de santificação. E aí ele ressuscita no primeiro dia da semana para continuar os seus trabalhos. Muitos cristãos dizem que foi por isso então que agora o domingo é o dia santo. Não, você não encontra nas escrituras essa transição. Você não encontra nas escrituras nenhuma norma, nenhum mandamento, nenhuma ordem para mudar esse dia. Pelo contrário, Cristo mesmo repousou no sábado para nos lembrar. Lembre-se do dia de sábado para santificar. Seis dias trabalharás, mas o sétimo dia é santo. É separado. É um dia peculiar. E Cristo, da mesma forma, ele trabalha, ele é sepultado, ele morre, ele é sepultado, ele repousa no sétimo dia e aí ele ressuscita no primeiro dia para continuar o seu trabalho. O trabalho de Cristo não acaba na cruz. Nós estamos falando sobre o trabalho dele como sumo sacerdote, etc. O trabalho dele continua e está continuando até hoje. Ele lá ministra por nós no lugar santíssimo de santuário, intercedendo por nós. investigando os livros. Os livros. Ok? Então, duas instituições que têm sido bem atacadas nos nossos dias também. Ok? Muito bem. Alguma pergunta, comentário, observação? Então, o rei do norte coloca o seu palácio, esse novo sistema de coisas entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Bom, queria lembrar para vocês de que o monte santo e glorioso é um símbolo do povo de Deus. Abram comigo em Daniel, capítulo 9. veja só, de um lado você tem um monte santo e glorioso e do outro lado você tem um mar. Você tem dois grupos aqui. E o rei do norte coloca esse sistema, esses palácios no meio, entre, separando, dividindo. Nós sabemos que esse ato, esse último ato do drama será uma separação final. aqueles que recebem o selo de Deus e aqueles que recebem a marca da autoridade da besta. Daniel, capítulo 9. O monte santo e glorioso é um símbolo do povo de Deus. Alguém pode ler o verso 19 e 20, por favor. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende, nos e age sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, meu monte santo, pelo monte santo do meu Deus. até o 20? Até o 20, tá ótimo. Então notem aqui Daniel orando e intercedendo pelo povo, suplicando pelo povo, confessando o pecado do meu povo e aí no final ele diz pelo monte santo do meu Deus. Então o monte santo de Deus é o povo, representa o povo. Isaías capítulo 2, um outro verso para identificar o monte santo como o povo de Deus, a igreja do Deus vivo. Isaías capítulo 2, verso 2 e 3. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os alteiros e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacob para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Muito bem, então notem o monte do Senhor tu pode pedir qual é que é o verso que foi lido por favor. Isaías capítulo 2 verso 2 e 3. Ah, tá, obrigado. Então, não tem problema. Notem que o monte do Senhor no verso 3 é a casa do Deus de Jacob. Notaram isso? E é dali que vai ser ensinado os seus caminhos as suas veredas a lei a palavra do Senhor. Então, notem os ensinamentos da lei nós estamos falando do sábado há pouco, né? A lei de Deus as veredas antigas, né? O caminho o bom caminho tudo isso é ensinado do monte do Senhor ou a casa do Deus de Jacob. O que é a casa do Deus de Jacob? o que é a casa de Deus? Abram comigo em 1 Timóteo capítulo 3 verso 15 1 Timóteo capítulo 3 verso 15 se alguém achar pode ler para nós para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que a igreja do Deus vivo colune baluarte da verdade muito bem então o monte de Deus é a casa de Deus de acordo com Isaías Timóteo diz Paulo diz aqui que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo a coluna e firmeza da verdade então aqui nós estamos falando sobre a igreja verdadeira a igreja de Deus aqueles que guardam os mandamentos seguem os caminhos de Deus buscam fazer a vontade que está contida nas escrituras existem muitas igrejas hoje no mundo que se dizem igrejas do Deus vivo mas Deus só identifica uma igreja e quando eu falo igreja não estou falando de uma denominação x ou y mas uma igreja como um indivíduo o indivíduo nós somos a igreja com vários membros da mesma forma a igreja tem vários membros a igreja verdadeira a coluna e o baluarte a firmeza da verdade é a igreja que obedece o que a bíblia diz muitos hoje querem ter uma igreja como eu costumo dizer como um buffet livre você vai você pega o que você quer aquilo que você não quer você deixa não aqui o que a bíblia está querendo dizer é que a igreja identificada a igreja do Deus vivo são aqueles que guardam as coisas ali contidas existe uma bem-aventurança no livro de Apocalipse que ilustra bem isso que eu estou querendo dizer ali no começo do livro diz assim no verso 3 bem-aventurado aquele que lê então abram comigo Apocalipse 1 Apocalipse capítulo 1 bem-aventurados aqueles que leem o 3 que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas exatamente então tem muita gente que gosta de ler a bíblia muitas pessoas né muitas outras gostam de ouvir a palavra existem novelas programas séries que ilustram de forma muito legal a história das escrituras e tem muito legal eu conheço pessoas que gostam de ouvir gostam de ler mas não para por aí o que a bíblia diz e guardam as coisas que estão nelas esse é o problema esse aqui que há o desafio né poucas pessoas estão dispostas a guardarem aquilo que está escrito ok bom então o monte santo e glorioso é um símbolo da igreja de Deus do povo fiel do remanescente fiel de Deus que guarda as coisas ali contidas aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus apocalipse identifica esse povo abram comigo em apocalipse apocalipse capítulo capítulo 12 capítulo 12 verso 17 e o dragão irou-se contra a mulher a igreja e foi e fez guerra e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente aos remanescentes né os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo então aqui está as duas características da igreja da mulher o remanescente da mulher eles guardam os mandamentos de Deus que mandamentos são esses aqui está falando sobre a lei moral né eu escutei algo interessante hoje de manhã né muitas pessoas ah mas vocês são legalistas ficam só falando em lei né ah que não pode isso não pode aquilo mas se você parar para pensar você chamaria alguém que não comete assassinato de ilegalista a bíblia diz não matarás você chama aquele que não adultera de ilegalista não na verdade é uma proteção para você vai proteger o seu casamento vai proteger a sua vida a sua felicidade né se você matar aqui no estado do Texas você vai para o corredor da morte porque aqui tem pena de morte então é uma proteção a lei é uma proteção é um muro de proteção né então existe aí uma 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 má interpretação né não tem nada a ver com legalismo né a lei moral de Deus ela não ela foi colocada para a proteção do ser humano né para nos proteger do mal e nos dar felicidade sim uma coisa interessante a respeito dos dez mandamentos é que é na verdade um mandamento não é uma não são sugestões são mandamentos mas ao mesmo tempo é uma bem-aventurança quando eu entendo que eu não posso matar né pode ser um mandamento é um mandamento para mim mas ao mesmo tempo é uma bem-aventurança e uma bênção a outra pessoa saber que ela não corre risco de vida por causa da minha presença claro quando a bíblia diz não adulterarás para mim é um mandamento eu não posso fazer isso mas para outra família que mora comigo é uma bem-aventurança é uma bênção saber que a minha presença não fará com que essa família seja destruída por causa da minha traição exatamente então as pessoas se lembram do mandamento mas elas esquecem da bênção é não e a bíblia ilustra muito bem a lei como um muro um muro de proteção né é um muro que protege o cristão dos males dos ataques do inimigo né e quando existe alguma brecha por isso que Tiago disse se você quebra um dos mandamentos é como se quebrasse todos porque se existe uma brecha nesse muro o inimigo vai poder entrar naquela brecha ali e causar o estrago né então isso é muito importante os mandamentos eles são profundos eles não são superficiais né mas isso é um outro estudo então aqui você tem os mandamentos como uma característica aqueles que guardam os mandamentos né e também tem o testemunho de Jesus o que é o testemunho de Jesus que identifica esse povo também esse povo remanescente né a bíblia mesmo nos responde isso no capítulo 19 de apocalipse fala sobre o testemunho de Jesus no verso 10 alguém pode puder ler pra nós o verso 10 apocalipse 19 verso 10 então o que que é o testemunho de Jesus Cristo o testemunho que ele dá aos profetas é o espírito de profecia o espírito dos profetas então a igreja remanescente nos últimos dias teria esse mesmo espírito de profecia e esse espírito de profecia se manifestou nós acreditamos né numa mulher nos Estados Unidos no século 19 que tinha só a quarta série primária e foi a maior escritora americana na história chamada Ellen Gold White e eu fui visitar a última casa que ela viveu algumas vezes né um monumento histórico aqui no país né muitos não acreditam ela como inspirada por Deus mas reconhecem o seu trabalho literário e a sua obra e a sua história né então você você vê no século 19 ela escreveu sobre saúde ela escreveu sobre medicina sobre finanças sobre família sobre educação uma série de coisas ela dizia por exemplo que o cigarro era um tóxico um veneno terrível enquanto que a medicina dizia não os índios usam faz bem pra saúde achavam ela louca ela escrevia por exemplo que existe eletricidade no nosso cérebro achavam ela maluca mas hoje você vai fazer um eletro você vai exatamente eletricidade no corpo né então ela 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 falou sobre os malefícios das proteínas animais hoje a ciência está descobrindo os malefícios as pedras estão falando né você tem filmes documentários aí no Netflix falando sobre a importância da alimentação vegetariana né você ela ela fala por exemplo que o queijo jamais devia ser introduzido no estômago hoje a ciência está mostrando os malefícios do queijo né e enfim e a educação da olha é um realmente milhares e milhares de páginas escritas é somente Deus para revelar tudo isso para ela uma mulher uma menina que tinha só a quarta série primária então existe muitos evangélicos aí que dizem ah o espírito de dos profetas se manifestou no fulano e ele começou a falar em línguas e nananana e aí eu me pergunto tá mas qual é a mensagem o que está por trás dessa manifestação né qual é o benefício que isso vai trazer a igreja nós temos esse mesmo espírito só que esse espírito se manifestou em centenas de milhares de páginas para o benefício da igreja para o benefício do ser humano falando sobre todas as áreas da vida né então isso realmente é um adicional é algo valioso de benefício para para a igreja e não mensagens isoladas aqui e ali um se levanta dizendo que ah Deus falou isso Deus falou não aqui nós estamos falando de um estamos falando de um indivíduo que Deus escolheu e notem que é uma mulher foi uma mulher e engraçado engraçado não é irônico que Deus chamou dois homens antes dela mas eles não quiseram tiveram medo de assumir esse ofício esse papel um deles era negro inclusive aí uns dizem que Deus é racista que Deus é é é machista não ele chamou um negro ele não quis aí chamou uma mulher e ela aceita o desafio e dedicou 70 anos da vida dela é nesse trabalho né perdeu dois filhos passou por sofrimentos terríveis é Deus não tirou o fardo o espinho é da carne que ela tinha por causa desse ministério pelo contrário talvez ela sofreu muito mais que muitos de nós sim não só pra lembrar que ele chamou uma mulher que tinha só até a quarta série e também extremamente fragilizada porque ela era doente exato então a gente tem que lembrar que ela tinha uma série de problemas físicos também sim e Deus capacitou e eu acho que isso é um exemplo pra nós hoje também né que Deus ele capacita aquele que tá disposto a se colocar nas mãos dele exatamente ela levou uma pedrada na cabeça e ficou disabled né por muito tempo então realmente então aqui tá a característica do povo né que possui os mandamentos de Deus e o espírito de profecia né e eu recomendo só pra gente se lembrar como é o nome dos dois que foram duas pessoas que foram chamadas por Deus mas que não aceitaram eu lembro o nome de um dele William Foy o nome dele o outro não me lembro o nome não me lembro o nome foram dois homens antes antes dela mas eu acho que o nome tá nos testemunhos no livro testemunhos para igreja não me lembro em que volume posso pesquisar depois e mandar no grupo lá é mas tá ali eu acho obrigado ok eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante nesse verso de Apocalipse 19 e 10 geralmente passa despercebido nós falamos que nós temos que manter o testemunho de Jesus mas há duas palavras aqui que pra mim são importantes logo antes que sou conserva o teu e dos teus irmãos ou seja quem tem quem tem que manter o testemunho tem que ser servo tá e uma outra coisa são é uma palavra antes e uma palavra depois diz assim ó adora a Deus então pra si servo tem que adorar a Deus se a gente for pro verso que complementa esse que é o Apocalipse 22 8 e 9 tem exatamente essas palavras diz o seguinte vê não faças isso a mesma coisa porque ele queria queria se prostrar também né eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro e depois o que adora a Deus então aqui nós temos assim ó pra adorar a Deus nós temos que ser servo e guardar os mandamentos não há como adorar sem esses dois ingredientes exatamente muito bom a prova da verdadeira adoração é a obediência né a obediência e isso é muito importante né e a questão do ser servo é importante porque hoje você vê tantas vozes se levantando aí em prol dos seus direitos né ah que eu tenho direito a isso nós temos que ter direito àquilo mas e e os nossos deveres né como servos como cristãos né temos nós cumprido os nossos deveres né no nosso lar na nossa casa na nossa comunidade nossa família etc muito bem bom então aqui nós temos o rei do norte montando esse palácio esse sistema corrupto né pra tentar destruir o povo de Deus aqueles que guardam os mandamentos e tem a fé o testemunho de Jesus o espírito de profecia entre o mar grande e o monte santo e glorioso então de um lado você tem o monte santo e glorioso que é a igreja de Deus e do outro lado nós temos o mar grande quem você acha que está simbolizado ali pelo mar grande de um lado você tem o povo de Deus os que guardam os mandamentos e tem o testemunho de Jesus e do outro lado você tem o mar grande quem é o mar grande pra mim é Egito né mara exato não precisa a gente ter muito muito conhecimento pra nós identificarmos que aqui só pode ser o outro grupo né então vamos ver aqui no próprio livro de Apocalipse abram comigo no capítulo 17 é o capítulo 13 primeiro vamos em ordem aqui capítulo 13 aqui no verso verso 1 vou ler pra nós verso 1 e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças dez chifres e sobre os dez chifres dez diademas sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia nós sabemos quem é essa besta né aqui no capítulo 13 representando o papado na idade média né e ela sobe de dentro do mar por que de dentro do mar porque aqui há um contraste no verso 11 fala de uma outra besta que sobe da terra então uma uma vem do mar e outra vem da terra uma é o papado e a outra aqui nesse contexto é os Estados Unidos uma vem de um lugar altamente populoso e a outra vem de um lugar pouco populoso ok então o mar o que que significa essa besta saindo do mar nós vamos ver aqui no capítulo 17 ó tem comigo aqui o que que representa o mar verso 15 aqui falando sobre o mesmo poder mas um outro símbolo tá disse-me as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos multidões nações e línguas então aqui aquela besta agora simbolizada por uma prostituta ela está sentada agora não sobre o mar mas sobre águas ok e essas águas simbolizam multidões nações e línguas ok então esses palácios que são colocados armados estão em de um lado você tem o povo de Deus e do outro lado você tem nações multidões povos e línguas aqueles que não aqueles que decidiram não guardar os mandamentos de Deus aqueles que decidiram não receber o sinal de Deus mas receberam a marca da besta os povos multidões nações e línguas Ezequiel capítulo 26 Ezequiel 26 verso 3 o que diz ali Ezequiel 26 verso 3 assim diz o Senhor Deus eis que eu estou contra ti ó tiro e farei subir contra ti muitas nações como faz o mar subir as suas ondas então aqui as nações subirão assim como o mar assim como as ondas sobem no mar então as nações aqui estão sendo comparadas com o mar todos conseguem ver isso? né farei subir contra ti muitas nações como o mar faz subir as suas ondas então as nações aqui representam o mar as ondas que sobem ok Isaías 17 eu só estou dando alguns versos extras para você também ter um pouco de fundamento Isaías capítulo 17 verso 12 alguém pode ler para nós Isaías 17 12 nós estamos dizendo aqui que o mar representa as nações ai do branido dos grandes povos que bramam como bramam os mares e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas muito bem então os povos rugem como o mar como as impetuosas águas tá então notem aqui a imagem né esse sistema colocado no centro e aí você tem de um lado você tem um mundo você tem como a tia Inês falou o Egito né as nações as línguas né os povos que decidiram receber a marca da besta ou decidiram se colocar do lado do rei do norte e do outro lado você tem o monte santo e glorioso ou a igreja ok todos conseguem enxergar essa imagem visual assim na sua na sua mente existe uma história na bíblia eu queria finalizar com essa história que ilustra exatamente o que nós estamos falando onde você tem uma situação acontecendo de um lado você tem né é os povos o Egito o mundo e do outro lado você tem a igreja de Deus e esse conflito essa essa controvérsia ocorrendo ali naquele momento eu queria levar vocês para o livro de Êxodo Êxodo no capítulo 14 e nós vamos finalizar aqui nessa história eu vou ler para nós aqui começando no verso 21 êxodo capítulo 14 verso 21 então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental notem o vento de onde que vem vem do leste vem do oriente né aquelas boas novas do oriente verso 44 né toda aquela noite o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhes como muro a sua direita e a sua esquerda tem um muro aqui que nós estamos falando né a lei e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de faraó os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar então aqui nós temos faraó o rei né representando a figura né o poder esse que nós estamos estudando no capítulo 11 com os seus carros e cavaleiros com o seu poder militar e eles entram até no meio do mar então aqui você tem faraó os seus carros e os seus cavaleiros no meio do mar de um lado você tem o povo de Israel do outro lado você tem o Egito muito semelhante a imagem né além disso do lado que você tem o povo de Israel eles estavam atravessando o mar o Golfo de Acaba em direção à Arábia e aonde é que Moisés estava levando o povo a um monte lembra quando ele viu a sarsa ardendo em chamas Deus disse aqui no monte Oreb né Deus disse vá até o Egito e traga o povo pra me adorar nesse monte o monte Oreb ou chamado monte Sinai era o destino que eles estavam indo então de um lado você tem o Egito do outro lado você tem o monte Sinai ou monte Oreb a igreja de Deus ali e foi ali que Deus dá o que? os mandamentos também pro povo e aí no meio você tem faraó os seus carros os seus cavaleiros simbolizado por esse sistema de perseguição né e a Bíblia continua dizendo e os egípcios verso 23 verso 24 e aconteceu que na vigília daquela manhã o senhor na coluna do fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios alvoroçou o campo dos egípcios tirou-lhes as rodas dos seus carros dificultosamente os governavam e dificultosamente os governavam então disseram os egípcios fujamos da face de Israel porque o senhor por eles peleja contra os egípcios disse o senhor a Moisés estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros qual foi o fim dos egípcios eu estou lendo do verso 45 o verso que nós começamos armará suas tendas seus palácios entre o mar grande e o monte santo e glorioso mas chegará o seu fim não haverá aqui um socorro o fim de faró foi esse chegou o seu fim não haverá aqui um socorro nós falamos um pouco as consequências dessa tragédia para os egípcios nós vimos que quando os egípcios foram não somente levaram todos os seus homens de guerra mas com certeza levaram os seus sacerdotes também os seus líderes religiosos o rei o exército e os seus sacerdotes representando a fortaleza o poder militar o palácio o poder o poder econômico e o templo todos estavam ali quando o mar quando eles chegam ao seu fim no meio do mar o egípcio o Egito entrou em colapso e eles tentaram abafar tudo isso o faró tinha morrido o sucessor regente Tuntankamon como nós falamos no outro dia tinha morrido pela décima praga foi a morte dos primogênitos o Egito estava devastado completamente devastado por isso que a história mesmo diz que o funeral de Tuntankamon primeiro foi feita na tumba do seu pai por quê? porque o pai nunca foi achado o fim dele se deu no meio dos mares segundo foi feito às pressas por que foi feito como é que a gente sabe que foi feito às pressas? porque a múmia de Tuntankamon quando foi achada ela foi achada carbonizada porque geralmente o processo de mumificação leva semanas e a dele levou dias fizeram as pressas acabou carbonizando por quê? porque eles queriam abafar a história por que eles queriam abafar a história? se não já pensou o que as outras nações ao redor se escutassem o colapso imediatamente depois do que aconteceu no mar vermelho o que aconteceria? os inimigos atacariam o Egito e tentariam conquistar o Egito sobraram as mulheres basicamente os jovens poucas pessoas homens também mas a maioria foi destruída no mar então é muito interessante essa analogia e aí então nós temos no verso 27 então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar o mar retornou a sua força e ao amanhecer e os egípcios ao fugirem foram ao encontro a ele o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar então o fim deles foi no meio do mar as águas porque as águas tornando cobrancas nos casos os cavaleiros e todo o exército faraó que os haviam seguido no mar nenhum deles ficou até hoje você vê vestícios de rodas de carruagem ossos humanos naquela região do Golfo de Acaba no braço um dos braços do mar vermelho ok e o que que acontece logo em seguida capítulo 15 então cantou Moisés e os filhos Israel este cântico ao Senhor então aqui você vê Moisés cantando a música o cântico de Moisés o cântico de vitória sobre o inimigo bom se começa assim é porque tem que acabar assim porque Deus ilustra o fim desde o princípio abram comigo em Apocalipse para nós acabarmos então e veja o que que acontece também no capítulo 15 de Apocalipse tem uma outra comparação interessante aqui olha no verso 25 a última parte olha o que que os egípcios dizem fujamos da presença de Israel porque o Senhor eles reconheceram que o Senhor era Deus porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios ou seja é a mesma coisa que vai acontecer no final quando a Babilônia diz caiam sobre nós os montes isso ou seja fujamos ou seja que os montes caiam sobre nós para que a gente não veja a glória desse Deus que peleja aquele povo exatamente esconda-nos da face de Deus para que nós não sejamos destruídos exatamente a mesma a mesma metáfora muito boa muito boa então Apocalipse 15 aqui no verso 1 e vi outro grande admirável sinal no céu sete anos que tinham as sete últimas pragas porque nela é consumada a ira de Deus notem aqui você tem pragas também o que que tinha no Egito pragas também antes da da travessia do mar vermelho né aqui você tem sete pragas quantas pragas tinha no Egito foram dez pragas só que as três primeiras caíram tanto em egípcios quanto nos israelitas mas as sete últimas pragas foram só na terra do Egito os israelitas foram poupados das sete últimas pragas ok você pode olhar no êxodo depois e aí no verso 2 diz assim e vi como que o mar de vidro então aqui nós temos o mar novamente misturado com o fogo e também os que saíram o que vitoriosos da besta da sua imagem do seu sinal e do número do seu nome que estavam junto ao mar de vidro e tinham as armas de Deus então onde que é comemorada a vitória dos santos né sobre a imagem sobre a besta sobre a sua imagem sobre o sinal da besta e o número do seu nome na beira do mar no mar de vidro da mesma forma que os israelitas celebraram a derrota dos egípcios à beira do mar por quê? porque o final do rei do norte se dará na beira do mar né no meio do mar e cantavam o cântico de quem? de Moisés que nós acabamos de ler lá em êxodo servo de Deus e o cântico do cordeiro dizendo grandes e maravilhosas são as tuas obras senhor todo senhor Deus todo poderoso justos e verdadeiros são os teus caminhos ó rei dos santos então Deus ilustra o fim desde o princípio ilustra o fim com o princípio então nós temos na história do livramento do povo de Deus do Egito uma tipificação daquilo que acontecerá nos nossos dias quando o povo de Deus será livrado também do Egito espiritual né e o fim dos egípcios da mesma forma se dará no meio do mar de um lado o mundo de outro lado do monte santo e glorioso né a igreja de Deus que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus então é assim que acaba o capítulo 11 de Daniel né com com essas com essa descrição de vitória sobre o inimigo então nós estudamos até agora os últimos versos de Daniel 11 que são os eventos conectados com o fim abram comigo em Daniel 11 para nós encerrarmos Daniel capítulo 11 como é que nós sabemos como é que nós sabemos que esses eventos são os eventos finais porque diz no verso 1 do capítulo 12 que naquele tempo se levantará Miguel 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 Cristo né Michael aquele que é o que Deus é né bom então nós estudamos os últimos seis versos do capítulo o que nós vamos fazer agora nós vamos voltar ao início do capítulo e vamos estudar a partir do verso 1 com essa template como é que diz template uma visão uma visão uma uma forma um molde molde o molde que nós temos agora na nossa mente são os últimos seis versos e nós vamos ver que o capítulo inteiro ele se encaixa nesse molde só Deus pode fazer algo assim nós vamos ver que o capítulo 11 é um capítulo histórico realmente eventos que aconteceram na história mas também que ele se encaixa no molde é o quiasma então é algo assim exatamente é uma você tem esse frame né esse molde essa estrutura pequena e nós vamos pegar a estrutura maior do capítulo vamos ver que ela se encaixa dentro da pequena tá então eu precisava mostrar pra vocês o molde primeiro pra nós aprendermos o molde e aí então nós vamos conseguir identificar né a história do capítulo 11 não somente como fatos históricos né que ok interessante e tal mas com os olhos proféticos com as lentes proféticas nós podemos ver que são fatos históricos que ocorreram mas também a sua aplicação dentro do molde que nós acabamos de estudar ok bom já passamos 20 20 minutos não 10 minutos porque a gente começou 10 minutos atrasado então eu passei só 10 minutinhos hoje não foi tão mal tão mal assim algum último comentário antes de nós orarmos no final a gente não falou muito sobre tendas né a gente falou sobre palácios mas tendas na bíblia pode ser tanto tendas do povo de israel ou tendas dos ímpios também né existe referências tem alguma coisa que a gente pudesse é as tendas dos seus palácios né é é uma referência é deixa eu ver como é que diz aqui no no inglês é fala aqui né the tabernacles of his palace os tabernáculos dos seus palácios então aqui eu conectaria o tabernáculo com essa questão religiosa lembra que eu falei que é um poder é um poder militar é um poder econômico é um poder religioso né então os tabernáculos dos seus palácios as tendas né nós vimos que a bíblia conecta os palácios com o templo também né então eu faria essa conexão com o aspecto religioso né desse desse sistema então esse sistema final ele é um sistema econômico porque ele ele vai não vai permitir que alguém compre ou vende se não tiver a marca ele é um sistema religioso justamente porque você tem que adorar falso dia de adoração pra receber essa essa graça de poder comprar ou vender então sistema religioso e é um poder militar por quê? porque se você não receber você vai ser perseguido né então você tem os três elementos aí é porque em salmo 84 no verso 10 diz assim porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios então pode ser uma contrafação assim como sim sim então aqui aqui tá dizendo os átrios de Deus a casa de Deus a tenda verdadeira e a tenda falsa então nesse caso em as tendas do seu palácio é um sistema falso é um sistema religioso falso né sistema falso de adoração exatamente oi tudo bom tudo bem Marcia então quer dizer que a história de êxodo que fala do livramento do povo nesse caso aí o Egito simboliza o poder papal simboliza o rei do norte é o Egito é que simboliza o mundo né o mundo que se uniu ao poder a esse dogma papal né lembra que a Babilônia ela se torna uma união de três poderes a besta o dragão e o falso profeta o dragão símbolo do mundo né a besta aquele poder religioso falso profeta o protestantismo apostado então o mundo inteiro se une com um intento lembra em Apocalipse 17 que fala que os dez reis eles têm um intento qual era o intento deles destruir o povo de Deus da mesma forma nós vimos isso na história de faraó tá é ficar mais claro assim pra mim legal tá bom obrigado nada ok vamos orar então senhor muito obrigado pelos momentos de reflexão e estudo realmente a tua palavra ela é doce é o nosso paladar que nós sejamos bem-aventurados não somente ao lermos ao ouvirmos as palavras da profecia mas também ao guardarmos as coisas ali contidas dá-nos essa graça dá-nos esse esse poder de poder obedecer de poder guardar a tua palavra no nosso coração pra não pecarmos contra ti abençoa-nos nessa nova semana que se iniciará em breve e dá-nos a tua graça em nome de Jesus amém amém